A reitoria do IFRN começou mais uma rodada de visitas aos campos do Instituto por todo o Estado. O programa, chamado Gabinete Itinerante, tem o objetivo de divulgar as diretrizes da reitoria para o semestre letivo, além de ouvir as dúvidas e sugestões de servidores e alunos. O Gabinete Itinerante vai passar por todos os 16 campos do IFRN até o dia 10 de outubro. Na próxima semana você confere uma reportagem completa sobre essa edição do Gabinete Itinerante. E o Campus Natal Central do IFRN lançou essa semana mais um edital para a contratação de professor substituto. Ao todo são duas vagas, sendo uma para professor de física e outra para professor de história. As inscrições vão até o dia 2 de outubro e devem ser feitas no site professorsubstituto.ifrn.edu.br. O regime de trabalho é de 40 horas semanais, com salário de R$ 2.215,54, além de benefícios e adicionais previstos na legislação. O Pronatec é um programa grandioso do governo federal. A meta é qualificar 8 milhões de jovens nos próximos 3 anos. O IFRN é parte fundamental do programa. No campus Parnamirim, por exemplo, foram formadas as primeiras turmas de formação continuada do Pronatec. Ao todo, 8 cursos foram concluídos por gente que agora tem a esperança de um futuro melhor, graças à qualificação alcançada. Criado em 2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, é um programa do governo federal que tem o objetivo de expandir e democratizar a oferta de cursos profissionalizantes no Brasil. Visa ampliar o número de vagas de acesso dos cursos técnicos, profissionalizantes nível médio e dos cursos fixos. E entre os campos do IFRN participantes do programa, o campus de Parnamirim formou na última semana suas primeiras turmas dos cursos de formação continuada. As mais de 200 horas de estudo deram resultado. Depois de 4 meses em sala de aula, os 130 participantes de 8 turmas do Pronatec, aqui no campus Parnamirim do IFRN, receberam na terça-feira, dia 11 de setembro, seus certificados de conclusão. E as turmas concluintes foram arquivador, auxiliar de secretaria escolar, auxiliar de eletricista, programador web, agente de projetos sociais, manutenção e montagem de computadores, inspetor escolar e operador de computador. Ao som de aplausos dos familiares e amigos que estavam presentes, os concluintes, um por um, eram chamados para receber aquilo pelo qual lutaram tanto. Entre eles, o metalur de Quadilson Francisco da Silva, de 38 anos, que concluiu o curso de arquivista. Em vista que hoje o mercado está bem, está bem um pouco assim, competitivo, Eu achei bom fazer o curso de alguma coisa, né? Já quando eu tenho nenhum curso de formação, né? É um curso totalmente diferente, eu sou metalúrgico, aí eu tive que escolher um curso para não ficar tão pouco distante. Faz muito tempo que eu parei de estudar, né? Para não ficar tão para trás. E para comemorar com o Adilson este feito, estavam lá suas duas filhas. Ele fez muito esforço, né? Eu estou muito feliz. É um incentivo para mim, devido a quando eu estou muito pequena e quando eu estiver maior, eu também pretendo fazer um curso. Mas além de possibilitar uma nova profissão, o Pronatec pode servir também como complemento de uma formação anterior, como é o caso do designer Leandro César de Assis Matheus, de 33 anos, que concluiu o curso de programador web. Além da parte visual do site, tem a parte de programação. Quando eu precisava dessa mão de obra, eu tinha que fazer um contrato de alguém com conhecimento na área de programação. Quando surgiu essa oportunidade do Pronatec, eu quis associar o conhecimento que eu já tenho do designer gráfico, associando agora com o programador web. Tá aí, parabéns então aos formandos. A CAPES, em parceria com a Fulbright, uma comissão para intercâmbios educacionais entre os Estados Unidos e o Brasil, abriu inscrições para o Programa de Bolsas de Doutorado Sanduíche. O programa prevê um intercâmbio para os Estados Unidos e é direcionado para estudantes que estejam fazendo doutorado no Brasil nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais, Letras e Artes. Serão oferecidas 30 bolsas e o intercâmbio tem duração de nove meses. A candidatura só será aceita após o preenchimento completo dos formulários da Fulbright e CAPES. Para mais informações, envie um e-mail para ddr2013.org.br Ou acesse o site da Fulbright Brasil, que é o www.fulbright.org.br Ou pelo portal da CAPES, que é o caps.gov.br Estão abertas até o dia 5 do próximo mês as inscrições para o terceiro concurso Aprender e Ensinar. O prêmio busca aumentar a discussão entre professores e estudantes sobre iniciativas de tecnologias sociais na educação. O concurso é promovido pela revista Fórum e pela Fundação Banco do Brasil. Para participar, é preciso ser professor do ensino fundamental e médio do sistema público, incluindo aí os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Seis professores vão ser premiados e vão participar do Fórum Social Mundial de 2013, na Tunísia, onde vão divulgar suas tecnologias premiadas. Vão ser selecionados ainda 64 finalistas que vão para Brasília participar do Seminário sobre Tecnologia Social na Educação, em dezembro, com as despesas pagas pelo concurso. Os finalistas vão receber ainda um tablet e um troféu. Para se inscrever, acesse www.aprendereensinarts.com.br e clique na aba Terceiro Concurso. O Campus Natal Central do IFRN vai sediar em dezembro a Jornada Hispânica. Essa vai ser a segunda edição internacional e a quinta nacional do evento. Os interessados em participar do encontro já podem se inscrever. Bruna Evangelista. A Jornada Hispânica, que este ano tem como tema diáspora e diálogos interculturais, é voltada para estudantes, pesquisadores e professores de áreas como literatura, língua espanhola e linguística. Durante os três dias de eventos, que têm como intuito promover uma discussão sobre a cultura hispânica, acontecerão minicursos, palestras e até mesmo a degustação gastronômica. Para inscrever trabalhos, os interessados devem enviar até o dia 2 de novembro o resumo e até o dia 24 do mesmo mês a edição definitiva para a publicação para o e-mail vjornadahispânica2012.gmail.com ou um CD-ROM para o endereço que está aparecendo aí na tela. Bruna Evangelista para o IFRN em pauta. Além dos trabalhos, é possível se inscrever também como participante até o dia 10 de dezembro. Para outras informações sobre o valor das inscrições e sobre a programação da jornada, acesse o blog do evento através do jhspanic.wix.com.br E no próximo bloco nós vamos falar sobre o aniversário do IFRN. Você vai ver um balanço do trabalho realizado pelo Instituto aqui no Estado durante mais de um século de criação e as comemorações pelos três anos do Campus da Cidade Alfa. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho